Em Governador Valadares, a expectativa dos lojistas é lucrar e para os consumidores encontrar variedade de preços. A data especial marca o início das comemorações do segundo semestre do ano. Festejado sempre no segundo domingo de agosto, o Dia dos Pais tem uma expectativa em superar números negativos do período de agravamento da pandemia do novo coronavírus. A gente já convida a todos aí que não deixem essa tradição morrer, que venham para o mercado municipal, visitem os comércios, as lojas, adquirem o presente do papai, você filho, filha, enteado, vão comprar o presentinho, barato, bom, uma lembrança sempre é boa, não pode achar passar de liso. Procuramos saber dos filhos, se eles já sabem o que vão dar de presente para o paizão. Meu pai, vou esperar que eu vou dar a ele um cinto, porque ele é pastor, então é combinar certinho com a roupa dele. Meia, um sapato que eu vou dar também a ele. Tênis, tênis, meu pai. Um estudo econômico realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a FEComércio de Minas Gerais, revela que 69,9% dos comerciantes se prepararam para o atendimento para esse Dia dos Pais. Uma boa expectativa de vendas, portanto. E os pais, será que estão se planejando para o dia deles? Será que o presente vai mesmo ser especial? Os presentes que eu mais ganho em dia dos pais, que a minha filha me dê um feliz aniversário, que me dá muitos anos de vida e saúde, entendeu? Para mim é o melhor presente que eu ganho, entendeu? E mais é dar alguns presentinhos, entendeu? Uma calça, uma camisa, um sapato. Eu ganho meia, ganho camisa, sapato. Teria um outro presente que esse ano poderia cair? Ah, tem uma camisa, uma calça. Seria muito bom cair. Ele ajuda muito. Nessa loja de calçados e acessórios, a celebridade do dia pode escolher entre chinelos, meias, sapatos, mochilas ou tênis. Então, pensando nisso, a loja, além de renovar, comprar coisas novas para poder esperar todo tipo de público, nós trabalhamos com promoções, com várias promoções, como você pode ver aqui, com várias promoções, para não deixar nenhum papai de fora. E todos os públicos, aquele eu, eu que trabalho na loja, o meu amigo vizinho da outra loja, o moço que trabalha no supermercado, todo tipo, todo tipo de profissão, para ninguém deixar o papai ficar sem aquele presentinho, né? E agora, uma pausa nas ofertas para contar uma história emocionante. Pai e filho, lado a lado, na luta diária pelo pão de cada dia. O negócio que foi do pai do Vandir, e futuramente será herdado pelo Bruno, está há mais de 30 anos de portas abertas e exala amor dentro do mercado municipal. Veio de geração, desde a época do meu pai, né, que já faleceu há 42 anos, e desde então, eu, por exemplo, eu cresci no mercado, né, meus irmãos todos tiveram loja aqui, e, como diz, o que nós temos foi tirado do mercado, graças a Deus, né? Então, uma coisa que nós aprendemos a fazer, eu, por exemplo, eu trabalho com dedicação, sou feliz por ter o meu trabalho e gosto do que eu faço. Primeiramente, você gostar do que faz, né, e eu sou um cara realizado, graças a Deus. Não só a honra, como o privilégio, né, de ter o meu pai ao lado todos os dias, sempre agradeço a Deus, e, como se diz, né, é um homem que eu amo da minha vida, né, não tem outra palavra a dizer. Eu só tenho a agradecer a Deus por trabalhar junto todos os dias, poder ver, sentir o cheiro dele, abraçar e pedir a bênção dele todos os dias, né, e espero isso passar para os meus filhos também, né, que eu tenho dois rapazes lá, né, que é o Miguel e o Vitor, e a gente tenta passar só coisas boas para eles também.